Olá pessoal, seja bem vindo no canal do blog Bonsa Martins Santos Estou aqui na casa do colega meu aqui Acabei de fazer um negoção aqui desse fusca, daquele golzinho E olha aqui pra você ver, que eu quero mostrar aqui Pé de cajamanga, olha aqui pra você ver, eu nunca vi um pezinho desse aqui carregado Olha o cachinho no chão, que coisa mais linda Eu vou deixar os nutrientes do cajamanga Isso aqui é uma planta nativa, do mato Mas eu nunca vi um pezinho carregado desse Olha, quem gostar deixa aí, quem conhece também Eu vou deixar o nutriente aí na tela Falou, Deus abençoe vocês